Também em Ponta Grossa, outra mulher está internada por causa da violência do companheiro. Uma vizinha chamou a polícia quando ouviu os gritos de socorro. A mulher foi encontrada com o rosto todo machucado, perfurações nas costas e cortes nas pernas e braços. Ela contou aos policiais que o homem usou uma chave de fenda, uma faca e uma barra de ferro durante o ataque. Ele foi preso. Na delegacia, admitiu as agressões, mas disse que não se lembrava do que fez, porque estava bêbado. Não lembro. Não lembro. De uma parte, eu não lembro. Estava muito a oportunidade. Que desculpa esfarrapada, né? Infelizmente, notícias como essas que nós acabamos de mostrar aí no SBT Paraná, vou pedir para me ajudarem aí no Telepronter, por favor, só fazem crescer as estatísticas de violência contra a mulher no nosso país, no nosso estado. O Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídios do mundo. Dados de 2016 apontam que uma mulher foi assassinada a cada duas horas aqui no país. No ano passado, 536 mulheres foram agredidas por hora, de acordo com o Fórum de Segurança Pública. Sabe aquela velha desculpa que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Então, essa tolerância com as agressões é considerada uma das maiores barreiras para combater esse tipo de crime. Atenção, você aí, mais cuidado, mais respeito para quem você ama. Se você é parente, vizinho ou conhecido de uma mulher que está sendo agredida, denuncie no número 180 que aparece no vídeo.